Oi, tudo bem? Cheguei pra mais um Recebidos, hoje eu vou mostrar tudo que já chegou aqui desde o comecinho de dezembro, a gente já tá no meio do mês Então tem de tudo, acho que vocês vão curtir bastante, tem maquiagem, tem livro, tem sapato, tem coisas de bebê muito, muito fofinhas Tem até um balde de tinta, que é uma coisa mais exótica e vamos lá Vou começar com as novidades da Vult, a Vult mandou pra cá 11 pincéis novos que eles estão lançando Ele já tem uma linha de pincéis assim, mais tradicionais, pincéis mais normais E agora eles estão lançando uns mais diferentes, que eu amei, quero muito usar todos Vou mostrar pra vocês aqui, eles mandaram inclusive aqui com uma bolsinha, acho que você pode comprar a bolsinha separadamente O primeiro pincel, que é tipo o do momento, é o pincel escovinha Eles lançaram uma versão de pincel escovinha maior, assim, que serve pra base Que eu já estou testando, estou gostando bastante Não foi um pincel que eu amei de primeira, na primeira passada eu achei que ele não espalhou Ele tava espalhando muito e não tava penetrando muito a base Agora eu não sei se é porque ele tá mais sujo, se eu peguei o jeito de segurar Ele tá muito legal, ele é bem bacana pra passar base Aí tem outras coisas aqui, tem um pincel kabuki, que é uma coisa mais comum que a gente está acostumada Tem esse que eu amei, que é um pincel bom pra fazer, ó, uma marcação E uma coisa legal também é que esses pincéis todos eles vêm com uma embalagenzinha Que explica exatamente pra que é cada pincel Que eu joguei fora e eu talvez tenha problemas pra descobrir o que é cada um Tem esse aqui também, que é o pincel da vassourinha Eu nunca respeitei muito esse pincel, eu sempre tirava do meu kit e doava E agora eu queria muito ter porque ele é ótimo pra passar assim, ó, um iluminador Então eu vou voltar a usar esse pincel sem preconceitos Tem um pincel diferente aqui que eu imagino que seja pra corretivo ou pra base Que, ó, ele é tipo um língua de gato, mas ele é achatadinho Esses aqui eu acho que são todos de sombra, mas eles também são diferentes, ó Tem um pincel chanfrado aqui mais gordinho Tem esse outro aqui que é tipo um lápis, mas é uma lapiseira, ele é maior Tem esse daqui também do Fiber Tem esse que eu amo, esses dois eu amo, ó Que a gente já tem desses dois, eles são incríveis Esse aqui é pra aplicar glitter, é muito funcional E esse aqui, ele é tipo uma beauty blender na ponta de um pincel Então ele é muito legal pra corretivo Não é tão macio que nem uma beauty blender, mas, ó, ajuda bastante Gosto bastante desse pincel Outra coisa super interessante que eles lançaram junto É um limpador de pincéis Que eu nunca tinha visto desse tipo, porque ele era o Zol Então como que você faz? Você dá uma borrifada, assim Ele não tem álcool, então ele não estraga o pincel E aí você esfrega num lencinho, assim, de papel Num lencinho de tecido, pra remover a maquiagem Ainda não testei, depois eu conto pra vocês se for bem legal E outra coisa que eles também estão lançando São novos tons de esmalte E são todos candy colors Então são aquelas corzinhas, assim, bem clarinhas, fofinhas Meio pastel Eu achei todos bem lindos Olha esse azul, que coisa mais bebezuda Mais linda Tem o lilás aqui também, amarelinho Laridinha e verde de água Eles todos tem novos fofinhos, assim Mousse de limão, macarrão Bom bocado, confeito e baleiro Pra quem tiver curiosidade O pincel mais caro da Vult E é bem caro Eu achei bem caro É o pincel de escova Ele tá custando R$57 Os outros pincéis têm preços muito mais baratinhos Por exemplo, o de botar glitter é R$15 Deixa eu ver aqui mais Tem um que chama Gota É o Gota com a esponja Que parece a Vult Blender É R$25,50 O Kabuki é mais caro também É R$60,50 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 Enfim, os preços variam bastante E dá pra encontrar em qualquer perfumaria Assim que tenha mais produtos Vocês encontram Vou mostrar agora dois livros Que eu recebi da editora seguinte Que são esses aqui Vou começar por esse Mas o outro Eu tô apaixonada Vou falar super bem dele Vocês vão ver Esse aqui chama Juntando os Pedaços É da Jennifer Niven E a descrição dele tá assim Junte um pedaço de amizade Com outro de autoaceitação Mais outro de amor E ainda um de esperança Todos juntos compõem a história De Libby e Jack Então acho que eles são amigos O Jack ele tem uma doença Nossa senhora É uma doença chamada Frosopagnosia Que impede ele de reconhecer O rosto das pessoas Gente eu não sabia que existia isso Que coisa louca Ele tipo assim Ele vê os olhos O nariz e tal Mas ele não consegue juntar Que coisa doida Vou querer ler Vou querer saber mais dessa história E esse aqui É assim Nossa tô muito apaixonada Ele é um livro de quadrinhos Que chama Ninguém vira adulto de verdade Da Sarah Anderson E eu acho que vocês já devem ter visto Esses quadrinhos espalhados pelo Facebook Porque eu já vi eles Tanto em inglês Quanto traduzidos E eles são todos muito engraçados Eles tem uma história De uma menininha assim E ela tipo É jovem adulta Vai Então a gente tem Tem várias coisas Muito a ver com o mundo atual Com coisas que a gente se identifica Esse aqui por exemplo É ótimo Ele é bem curtinho Vamos lá É assim ó Estou me sentindo bonita hoje Ela tá tipo Se achando bonita Aí passa do lado dela Uma menina com os cabelos Muito mais maravilhosos Aí ela fica Um ok Deixa pra lá E começa a se sentir Muito feia E tem vários Meu São todos muito legais Tem de relacionamento Tem assim De ligação Relacionados a trabalho Cada hora que eu abro a página Aqui eu vejo um que eu dou risada Que eu acho muito engraçado Então pra quem quiser Quadrinhos legais Esse aqui eu amei Achei um dos mais legais do ano Que eu vi Próxima coisa que eu vou mostrar Tem tudo a ver agora Com o final de ano Que é um kit Da The Body Shop Assim Pra atrair boas energias Sabe Esse aqui Ele é arruda e sal grosso Então cheirinha de arruda Mas no fundinho É que ele tem um pouquinho de sal grosso Pra quem não sabe O sal grosso Ele é capaz de Filtrar energias negativas Então essa é a proposta Daí é um difusor de ambiente Você põe essas varitinhas aqui Mergulha pra um lado Mergulha pro outro E o ambiente todo fica cheiroso E tem também esse aqui Que é um aromatizador em spray Que também é de arruda O cheiro é muito gostoso Eu achei que arruda Ia ser uma coisa assim Bem amarga Sei lá, sabe? Mas não é Muito cheiroso mesmo Então tem esses dois E a The Body Shop Também mandou pra cá Essa manteiguinha corporal Que não é lançamento É de moringa Essa aqui É uma florzinha assim Um cheirinho bem gostosinho Floralzinho E eles estão com uma campanha Chamada Você é o bicho Que toda vez que você Compra um produto Que é desses selecionados Que na loja vai estar Explicando certinho Qual é Você vai estar ajudando Uma floresta do mundo Eles vão fazer doações Vão ajudar essas florestas Pros bichinhos que estão Entrando em extinção Não perderem as suas casinhas Então se vocês entraram No meu Instagram Tem uma postagem Onde eu tô explicando melhor Essa história Vou falar de mais um cosmético Aqui que eu recebi Que chama Derma Coconut E ele é assim Quando você olha Parece uma água termal Mas não é uma água termal Ele é um hidratante pra pele Com água de coco natural Então o que ele mais tem É mesmo uma aguinha de coco E quem tá assinando Esse produto É a Ivete Sangala Tem uma fotinha dela aqui Toda feliz Hidrata os cabelos Hidrata o rosto E ele é pra isso mesmo Ele hidrata tudo Tudo A pele e os cabelos Já tá sendo vendido Então ele é tipo Uma água termal Mas ele tem outras propriedades É um pouco diferente A água termal Ela tem muitas propriedades De vitamina De anti-inflamatórias Etc E a água de coco É pra hidratar Daí eu recebi Uma coisa muito interessante Gente A Ossi lançou aqui Um produto novo Eles mandaram pra cá Uma desse ser cheia De canguruzinhos O produto é O Total Miracle É um condicionador Com sete benefícios Miraculosos E tem também Aqui o shampoo Então são dois produtinhos Que tem sete vantagens Diferentes É que atrás fala Força contra dano Suavidade ao toque Evita pontas duplas Etc E eles fizeram Uma coisa muito querida Que assim Melhor época do ano não há Eles fizeram um mapa astral Pro ano que vem Então eles pediram pra mim Onde eu nasci Qual é o horário de nascimento Porque é preciso dessas coisas Pra você poder fazer o mapa E aí a Titi Vidal Que é uma astróloga Que fez o mapa E eu sou louca Com essas coisas O mapa astral Foi uma das coisas mais legais Que eu já fiz na vida Eu já fiz o mapa astral Com um Primeiro astrólogo Que eu fiz Que é fantástico Ele chama João Acuio Pra quem quiser procurar Depois eu fiz com a Poema Que é outra lindeza E é uma coisa que É muito bacana Pra você se conhecer Entender por que Que você faz algumas coisas Entender um pouco da sua vida Não é uma coisa assim Super mística É uma coisa que tem a ver Com cálculos e tal É muito legal Eu vou falar mais disso No blog ainda Daí ela mandou aqui Uma lua astral O mapa astral pra mim Adorei o presente Adorei a mistura de cabelos Com o mapa astral E todo ano já virou tradução Eu ganhei uma almofada linda Da Marisanin A Marisanin é uma Amiga muito, muito querida Que também faz Faz alguns trabalhos Junto com vários blogs Amigos E o meu blog E esse ano foi Está de ponta cabeça Amofada É assim, né Óbvio Ninguém vai virar a cabeça Pra ler Coragem tá escrito Esse ano foi um ano Que a gente precisou De muita coragem Então ela tá desejando Aqui na cartinha Que a coragem continue Pra 2017 E além da almofada Rolou um pigrejo aqui A Mari fez Aliás, né A almofada A arte é muito linda Ela fez biscoitos Com a arte parecida Escrito 2017 Ó, pra você montar aqui Os numerinhos do lado do outro São cinza Com flores lindos E também Veio biscoitos De gatinho Com as minhas iniciais LC Olha que amor Eu amei muito Esse presente Mari Obrigada Indy, muito obrigada Vocês não estão assistindo esse vídeo Mas caso alguém conte Pra vocês Que vocês foram citadas É com muito carinho Próximo item Vocês já estão acostumados Chegou comida Não resisti Comi Eu ganhei essa caixinha aqui Que é uma parceria Lindt e a Vivara Já tinham feito Estão refazendo Só que agora é um pouquinho diferente Na Páscoa A Vivara lançou É um beloquezinho De coelho douradinho Assim É banhado a ouro Acho que é 18 quilates E com a Lindt Eles lançaram aquele coelhinho De chocolate Que eles sempre Sempre fazem na Páscoa E agora no Natal A Lindt Aliás, acho que Quando todo tem Tem aqueles ursos de chocolate Que são Muito maravilhosos Muito gostosos E aí a Vivara lançou Um ursinho Super bonitinho também Com essa história de Ouro Banhada a ouro 18 quilates E aí o ursinho Vinha aqui Então você pode comprar Assim A duplinha Pra dar de presente Que é um chocolate Super gostoso Com uma joiazinha Recebi aqui Uma sacola super colorida Que é da Condor Eles lançaram aqui Algumas escovas novas Então são quatro escovas Que eles mandaram E eu achei esse tom de rosa Muito bonito Tem duas nesse tom de rosa Ó Elas combinam assim De frente também Essa aqui é pra Desembarassar cabelo molhado Aí é legal Porque ela tem assim Um espaço pra água escorrer Essa outra aqui é comum Assim pra desembaraçar Ela é o formato de raquete Mais fininho E aí tem mais outras duas Que é Uma compridinha assim Que eu não sei Muito bem Ela é pra desembaraçar Não tem nada disso demais Nada especial E essa carmin Ela é ótima Pra cabelo Pra deixar o cabelo enrolado Eu não sei como é que funciona Mas acredito que dá pra fazer Uma escova com ela Assim Daquelas que enrola Perfeita pra dar efeito Ondulado nos fios Não sei como faz Mas achei interessante Vou descobrir depois Conto pra vocês Vou mostrar um item agora Que eu fiquei muito apaixonada É uma Não é uma caixa É uma coisa que tá Que dentro da caixa Que é um cat Que acho que é o cat Mais lindo que eu já vi Que eu já tive Que eu já ganhei Que ele é Todo cromado Metalizado De dourado Achei muito Muito bonito E ele tem Uma opção muito legal Que é o cadarço Eu potei o cadarço branco Porque eu já usei E achei que o cadarço branco Ficou mais legal Mas tem também Um cadarço que ele é Marronzinho Assim Combina muito com o dourado Também fica super bonito Eu na hora de eu tava colocando ele Daí eu falei Não, acho que eu vou colocar o branco E achei que ficou muito bom Depois vocês me contem O que vocês acham Que vai ficar mais bonito E eu achei lindo Tá super na moda Assim tênis É metalizado Eu não sei se eles fizeram Também prateado Eu acho que isso aqui É tipo uma edição de ano novo Sei lá Uma coisa assim Então tá aqui Tá aqui muita riqueza O blog delas Elas são três irmãs blogueiras Uma mais linda que a outra E todas super diferentes Assim Eu acho elas todas muito diferentes Uma da outra E aí tem muitas fotos delas Usando os batons Que são lindos Eu tô louca pra usar Quando eu usar Eu faço uma selfie Lá no meu Instagram Aproveita pra me seguir também Lia Camargo E elas têm uma coisa assim Dessa estética Muito clean Muito Essa coisa que tá na moda agora Então ó Tem uma simulação aqui De mármore Muito linda Que cor de rosa Esse rosa que tá na moda Uma graça Tudo muito super bem feito Elas têm também uma marca de bolsas Que é a senha de babá Eu tenho na bolsa Eu já mostrei aqui em recebidos E já fiz look do dia também com elas Então procurem por aí Tudo Orna Que vocês vão achar tudo que elas fazem Daí o prêmio De item mais diferentão da vez Foi isso aqui Um balde de tinta É uma cor chamada Arquipélago É da Eucatex E eles estão todo ano lançando assim Escolhendo uma cor Que eles acham que vai ser a tendência Então essa seria De acordo com eles Cor tendência de 2017 Igual a Pantone faz Que ela define uma cor E por acaso Foi a cor mais feia do mundo Esse pro ano que vem Lá no meu blog Procura por verde Que vocês vão ver Qual que é a cor Que a Pantone escolher O pro ano que vem É uma cor muito esquisita Cor de grilo Cor de ai Coisas nojentas E cor de tipo Sei lá, sabe Cor de ranho Horrível E esse tom aqui Seria muito mais bonito Se ele fosse o tom da Pantone Vamos ver como é que vai ser Isso aqui Eles mandaram várias coisas Nessa cor azul Tem aqui uma almofada Um tom bem de praia E veio também Um quadrinho Bonitinho aqui Com uma frase A vida vem em ondas Como o mar Achei amor E eles mandaram pra cá também As tendências de cores Que eles definiram Cores pra decoração de casa E tem várias opções aqui Eu vou bem guardar isso aqui Porque eu quero muito em breve Tentar minhas paredes E eu quero estar na moda Também com a casa Tá bom? Com licença Próximo kit que eu recebi É um kit Que é na verdade masculino A Gillette lançou aqui É uma história Junto com o Rogue One Que é o novo filme Da saga de Star Wars É um filme de uma coisa Uma história independente Uma história diferente E eles fizeram Essa necessaire Que tipo parece um robô Não sei se é algum robô Que vai ter Uma nave Alguma coisa desse tipo E eles encheram de produtos De Gillette masculinos Tem uma espuma de barbear Deste lado aqui tem Um Gillette Clinical Que é aquele desodorante mais forte E aqui tem Vamos ver Deve ser a Gillette Inclusive essa necessaire É ótima pra viagem Porque você consegue Pendurar esse ganchinho Aqui em algum lugar E aqui dentro Tem a Gillette E tem uma lâmina Separadinha O de mulher Podia ter assim também Podia ser umas coisas De mulher Que tem a ver com Star Wars Vocês não acham? E aqui está dizendo Parabéns Daniel Então não é pra mim Fiquei meio triste Porque eu gosto mais Star Wars que ele Mas tudo bem Vamos roubar Que ele nem vai saber Nossa Esses lindos mesmo E aqui também veio Que isso Veio mais um estojo Aqui Que não sei o que é Mas é bem doido Eu acho que é pra você Colocar suas coisinhas também Seu Gillette Não sei Tô louca pra assistir esse filme Mas por motivos De ter um bebê Não sei quando eu vou conseguir Aí tô acabando aqui As coisas que são minhas Sobraram coisas legais Pra mostrar também Primeira coisa Eu recebi mais uma Gluten Free Box Que foi uma caixa Que eu mostrei pra vocês Acho que no último recebidos Ou no penúltimo Que é uma caixa Muito legal Porque ela tem vários Produtinhos que não tem glúten Então Esse aqui é uma edição de Natal Vem papelãozinho E assim né Vocês sabem Comida né Nem tudo vai estar aqui É vamos lá Vou tentar mostrar tudo Porque eu acho que são coisas Que vocês podem depois procurar No mercado Se vocês quiserem comprar separado Ou se vocês quiserem assinar a caixa Também eu recomendo É uma das caixas mais legais Que eu já recebi Ela tem várias marcas Que eu gosto bastante Tem aqui um biscoito Wafel de arroz Que é aquele biscoitinho Assim pra quem quer Trocar as torradinhas né Pra passar gelé Pra passar requeijão Essas coisas Aí tem uma coisa Que está comida Que eu amei Muito Muito Essa marca é muito gostosa Ela chama Belive Ou É Acho que é Belive Está lá É um muffin de banana E ele era super molhadinho Super gostosinho Não dava pra acreditar Que não tinha glúten Uma delícia Eu quero muitas coisas da marca Mas eu nunca achei pra vender Coisas que eu ainda não provei Biscoitinho de beterraba Coisas que eu já comi inteiro Biscoitinho de arroz Esse aqui chama Cranks É uma delícia também Ele é bem picante Essa marca aqui é mais fácil de encontrar Já vi várias vezes Também são os biscoitinhos Comecei a comer Tem duas coisas de uma marca Chamada Good Soy Um brownie Que também estava muito bom E esse biscoitinho de azeite Parece um pãozinho assim Ganhei um panetonezinho Panetonezinho sem glúten também Muito bonitinho Capioca Bifum Bifum é um tipo de macarrão oriental Tem um que está aqui Parece um miojo na verdade Tipo Bifum instantâneo Ele é tipo um miojo Só que sem glúten Será que faz bem Ou será que tem coisas estranhas Veio também um macarrão comum Ah não Massa de arroz também Um energético zero Com erva mate e guaraná E um crisp de grão de bico Então é um grãozinho de bico assadinho Para você comer com gostinho de tomate E para terminar Veio coisas comidas Um bolo de caneca Que eu odiei Achei ruim demais Meu Deus do céu Ai um gosto muito esquisito E na outra caixa tinha um bolo de caneca Também sem glúten Muito gostoso Então sinto muito Esse bolo que me abonou E veio também uma barrinha de fruta Que eu também já comi amei Para quem quiser assinar Chama glutenfreebox.com.br O site deles Eu sempre deixo aqui embaixo A listagem completa De tudo que eu estou falando no vídeo Assim eu acho que é um jeito Mais fácil de vocês comprarem De vocês pesquisarem E descobrirem exatamente Onde vende Quanto custa etc Então se você gostou de alguma coisa Esse vídeo Olha aqui embaixo no box Que você vai encontrar a lista toda Próximo item Esse aqui é rápido De dizer o que é Um repelente novo da Avon Que ele protege contra o Aedes aegypti Que é muito bom Eu não sei quanto ele custa Vamos descobrir aqui R$29,99 Achei bem bom Porque eu acho que Só tem um repelente Que você encontra nas farmácias Que protege Então é muito bom ter opções Esse aqui é uma opção Próximo item É necessário Que eu joguei fora as regras E guardei a liberdade Da Kim de Cibernice E eu botei todos os batons Que eles mandaram Eles estão arrasando Nas cores de batom líquido Além do batom deles Ser um dos melhores Eu acho que se não O melhor assim O melhor custo-benefício O preço é muito bom E a fórmula é muito boa Eles lançaram agora Assim A Kylie Jenner chora Todas as cores Mais Kardashians possíveis De nudes E de marrons E etc Que são essas aqui Tem umas que eu até Acho que na câmera Vão parecer iguais Porque ao vivo Elas parecem iguais Mas não são Elas são todas diferentes Então aqui Tem sete cores novas de batom Eu estou usando um deles Que eu acho que é Este aqui Ou é esse Ele já saiu Porque eu comi na verdade Até que ele durou Assim Eu almocei E esqueci de retocar Pode ser um desses dois As cores Eu não vou dizer pra vocês Porque eu não estou achando Achei Este aqui é o Nude Bejeli E este aqui é o Nude Lili Mas eu acho mais fácil Vocês chegarem na loja E falarem Oi moça Me mostra quais são Os novos tons De marrom e nude Da marca Para terminar uma caixa Que eu amei Aliás Para terminar não Para terminar a minha parte Porque aí começa a parte do Fernando É Eu recebi uma caixa De uma marca Muito legal Chama Suki Eu acho que é assim que pronuncia Suki É um termo que designa Mercados tradicionais Em países árabes E eu já vi essa loja Várias vezes no shopping E ela é muito incrível Porque ela mistura Coisas para sua casa Com acessórios Com roupas É uma coisa assim Uma vibe Meio Meio sei lá Meio árabe Meio indiana Meio uma loucura E eles mandaram Várias coisas para cá Vamos lá Vamos olhar Primeira coisa Que eles mandaram aqui Um super lenço Que é bem assim Étnico As cores dele e tal Eu já me imagino No meio do deserto Uma loucura Mandaram para cá também Uma necessaire de palha Vocês vão ver Tudo isso aqui Que eu estou mostrando Não é muito a cara da marca São essas coisas Meio Semi-naturais Um chapéu Vamos montando aqui Ficar que nem uma doida Vieram também Esses porta-velinhas Copinhos bem pequenininhos Que não é porque É um porta-vela Que você precisa botar uma vela Isso aqui por exemplo Para você deixar assim No lado da Essa mesa de cabeceira Da cama E colocar os anéis À noite Você esqueceu de tirar anel Esqueceu de tirar brinco Você tira na hora e coloca Ou então tem gente Que não gosta de dormir De aliança Tira aliança Guarda aqui Depois pega de novo É ótimo Veio um negócio Que eu não faço ideia Do que é Um tapete Acho que é um tapete lindo Tapete Paola Olha só Um tapetão aqui Com umas cores Uma paleta bem maravilhosa Ótimo para fazer fotos Em cima disso aqui Para colocar no Instagram Veio também Um vestido Que Eu vou fazer Ficar só na vontade Porque acho que ele é pequeno Não vai me servir Porque eu estou grande Ele é tamanho pé Mas ele é bem bonitão Ele é longo Talvez até sirva Umas cores diferentes Assim bem praia O que mais O que mais Aí veio também O May Um Buda Um Buda cofre Muito fofinho Branquinho Uma pombinha Que serve para Decorar Uma pombinha não Passarinho né Passarinho serve para decorar Pegar a penteadeira E eu acho que são dois colares De pedrinhas Este aqui É um colar chamado Paloma Tem uma amiga que chama Paloma Cheio de pedrinhas E este aqui é um colar Que chama Bete Tudo tem nome de pessoas Não tem amiga chamada Bete Se você chama Bete Deixa um oi nos comentários Vamos ser amigas Que é umas pedrinhas corais Corais Umas pedrinhas coral Nunca falei corais assim Para cor no plural Que está certa E é isso São várias coisas diferentes Da marca Amei Eles estão falando aqui Que eles escolheram especialmente Para mim Ai eu amei Obrigada pelo carinho Daí vamos começar Com as coisas do Fê Que estão demais Sensacionais Eu vou começar Com um negócio Que ele ganhou de uma leitora minha Chamada Luciana Cunha Luciana Cunha Se você está assistindo Este vídeo Menina Me dá o seu arroba Do seu Instagram Alguma coisa Porque eu queria muito agradecer E eu não encontrei assim Nenhum Não te encontrei na internet Entendeu Ela mandou Ai gente Eu estou emocionada Imagina meu filho Com um bigode postiço Com essa roupa Vai ficar demais Ela mandou um body do Mário Que ela e a mãe dela escolheram Ela disse que acho que é a mãe dela Que escolheu na verdade E é bem grandão Então vai dar para ele usar Com certeza Acho que no ano que vem Ai Achei lindo Eu quero muito agradecer Mas só que ela não deixou Ela mandou uma cartinha No dia do lançamento do livro Lá no shopping Vila Olímpia Aqui em São Paulo Cartinha fofa Só que ela não deixou um arroba Mas quando vocês mandarem uma cartinha Para alguma blogueira Deixa o arroba de vocês Porque as vezes a blogueira Vai querer ver né Vocês na internet Queria agradecer Então achei muito, muito lindo Próxima coisa que eu também amei Amei, amei É isso aqui, gente É um dinossauro maravilhoso Olha esse dinossauro Feito em pano Em tecido Com o coração aqui Lindo Bordadinho Todo colorido Todo lindo Apaixonei Quero muito botar no quarto do Fê Vocês já viram aí O meu tour da casa bagunçada Vou deixar ele linkado Aqui no final desse vídeo A minha casa tá uma zona E aí eu quero decorar O quarto dele Não consigo Mas vai tudo se resolver A gente vai botar papel de parede Muito, muito logo E aí fazer os furios que precisam na parede E eu vou botar esse dinossauro fofo lá E ela mandou também Ela fez um rabo Sensacional Escrito o Fernando Aqui, todo bordado Pra colocar nele Assim ó Vou fazer umas fotos dele Com um rabão de dinossauro Muito lindo E a marca dela Chama Bonecas da Lu Então é bonecasdalu.eloset.com.br Pra quem quiser encomendar Ela deve fazer algumas coisas personalizadas Com nome Deve ser bem legal Vou dar uma olhada depois na loja Inclusive Amei, amei, amei Próxima caixona linda Também que eu ganhei Essa aqui é pro Fê Na verdade o Fê ganhou Correção É da Lilo E assim Tem várias coisas muito legais Tipo eu fiquei olhando essa caixa Com a minha mãe Assim A gente ficou se divertindo Olhando a caixa Porque tem várias coisas Que eu usei quando eu era bebê Isso é muito engraçado Ali é uma marca muito antiga É muito clássica É muito tradicional aqui do Brasil Então vamos lá Isso aqui é novidade Acho que o meu tempo não tinha É uma luz de anjinho Então é um bichinho assim Que você aperta em cima E ilumina o quarto Pra quando a criança Tá dormindo sozinha Mas ela ainda não quer dormir no escuro E tudo mais Eles mandaram também Várias coisas que o Fê vai usar No ano que vem Que são coisas pra comer Tem aqui prato com divisórias E prato com ventosa Esse com divisórias Ó, é bem bonitinho Que você põe aqui o arrozinho Que o feijãozinho Esse aqui com ventosa É bom porque gruda na mesa E a criança não vira o pratinho Porque deve ser uma loucura Dar comida pra criança Pra bebê, né Na verdade É, veio o mordedor Esse aqui eu já vou abrir E vou dar pro Fê Acho que você só precisa Ferver antes Veio também Caneca de vazamento Que é uma caneca Que se ela cai no chão Não vaza água Não faz um caos Veio também Copo Colors Que é Parece uma mamadeira Mas ele tem um bico de copo Na verdade Pra treinar o seu filho Pra ele poder beber num copo mesmo Tem esse copo de vazamento Que eu Eu não era criança E eu usava A minha irmã Ela é muito mais nova que eu Ela é oito anos mais nova que eu Então a minha irmã Tinha um copinho desse Quando ela tava aprendendo A tomar bebê Tomar a bebidinha dela E hoje vai ter, sei lá, nove anos E eu fiquei com invejinha E meu pai e minha mãe Me deram também Então eu era grande Tomava um copo assim Mas eu tinha um pouquinho de ciúmes, né No caso Veio também Tesourinha Isso aqui eu também achei bem legal Que é uma escova Massageadora de treinamento Então você vai treinando O bebê de seis meses Pra usar Eu acho que já precisa ter o comecinho de dentinho Vou ler depois direitinho E aí conforme eu for usando Eu vou mostrando nos diários do bebê, tá Mais um item pra daqui a pouco Colher de gato Fofos E aí, gente O que sobrou aqui É o seguinte Falou emoção Ah, prende mais coisa Peraí Tem um cortadorzinho de unha Que o Daniel abriu hoje cedo Tem uma escova massageadora também Pra preparar a gengiva E agora sim O que sobrou aqui É uma emoção Que é o seguinte São coisas que eu usei E a minha mãe tem no museu dela até hoje Por exemplo Esses funis aqui, ó Hoje em dia eles são azuis E acho que deve ter a versão rosa No meu tempo Era tudo verdezinho Assim, ó Esse aqui é meu De trinta e poucos anos atrás É... E a mesma coisa que eles ainda vendem até hoje A gente ainda é super vendido Da Lilo também Aí eu pedi pra minha mãe Me emprestar pra eu Que eu queria fazer uma foto Pra mostrar, sabe Do meu tempo Do tempo do Fê, ó As coisinhas aqui Iguaizinhas Quer dizer, quase iguais, né Mudou um pouquinho E também tem esse aqui Que também tinha no meu tempo Mas não vou mostrar Porque tá meio esquisito, tá Tá meio nojento A minha mãe guardou Tá usando até hoje Não sei porquê Mas é uma escova de limpar É... Mamadeira Mas dá pra você limpar Copo, jarra Outras coisas Por isso que a minha mãe ainda usa E são essas as coisinhas da Lilo Eu fiz uma participação Lá no canal deles Se quiserem conhecer mais Desse mundo atual da Lilo, né É só procurar por aí Lilo do Brasil Eu acho que é isso Lilo do Brasil no YouTube Ou Lilo Brasil E eles mandaram Elas mandaram, né Que foram as meninas Que me mandaram Uma caixa linda Que é tipo Por dentro é com flor E por fora é listrada Olha essa tampa Que maravilhosa Muito linda Pegarei a caixa pra mim O conteúdo é do Fernando A caixa é minha Pra finalizar Mais presentes incríveis Que o Fê ganhou Ele ganhou umas coisinhas É... Da Fisher Price Que é uma marca topíssima De brinquedos de criança Todos os brinquedos Que eu tenho apresentado Pro Fê dessa marca Ele tá se apaixonando Porque eles fazem barulho Eles estimulam ali É... Um aprendizado Esse aqui, por exemplo Eu já tinha visto várias vezes Esse cachorrinho Que é muito fofo Coração vermelho Ele tem três níveis de aprendizado Calma, amigo Então se a criança é muito pequenininha Você usa o nível 1 Que ele vai falar só Coração Aí no nível 2 ele fala Coração vermelho Aí no nível 3 ele fala Coração bate, bate, tum, tum Coração Sei lá, ele fala uma coisa louca Uma coisa a mais E aí a criança vai memorizando Aprendendo onde que é a orelha Qual que é a cor azul Qual que é a cor vermelha Etc É muito bonitinho O Fê Ele vê assim Ele tenta abraçar É muito fofo Ele tenta botar a boca É uma loucura É muito bonitinho Vou ver seu filme Depois eu mostro pra vocês No diário do bebê também, tá? Aí tem esse outro brinquedo Que ele ainda não se apaixonou Não descobriu Que ele faz muito mais coisas Mas ele dança Ele estimula a criança a dançar Na verdade Desse lado ele dança Desse lado ele ensina Ele ensina a contar Ele ensina a fazer outras coisas Mas esse aqui tá um pouco mais complexo pro Fê Geralmente esses brinquedos São pra cima de 6 meses É que o Fê já tá curtindo Essas coisas de meninos mais velhos E a última coisa que ele ganhou também Eu acabei de desmontar Eu acabei de bater na minha própria cara Eu acabei de desmontar a Zingere Que é um tapete de atividades Ele é o brinquedo que ele mais brinca Não esse O que ele já tinha Ele tinha um da Skip Hop E agora ele ganhou um novo Vamos ver como é que vai ser também A interação dele Mas é a coisa que ele mais brinca aqui em casa Porque é um brinquedo que ele fica aleitado Daí ele bate nos sininhos Nossa, quase que eu bati na minha cara de novo Ele bate nas coisinhas As coisinhas fazem barulho Aqui tem um espelhinho Ih, eu tô tentando pegar o resto dele Peraí Esse aqui é tipo um nível mais complexo Que o que a gente já tem Porque ele tem um piano aqui Que o bebê Põe o pé O bebê deita no tapete Que é isso aqui Ai, daí ele põe o pé no teclado E ele toca o teclado E ele fica brincando com esse arco E você pode usar Continuar usando isso aqui Conforme a criança cresce Na caixa vem as instruções Então, por exemplo Quando ele for bem maior Ele pode ficar só com o tecladinho Carregando o tecladinho pela casa Tem outras tantas formas de brincar com isso, tá? Então, por enquanto Ele brinca deitadinho E o Fê tá virando já Então ele vira pra um lado Vira pro outro E aí, mais velho Ele vai brincar de outras formas Isso é muito legal Porque como são brinquedos caros Gente, esses brinquedos musicais Assim, com mais inteligência Eles são mais caros É uma coisa que você não vai perder rápido Sabe? Porque a maioria dos brinquedos É tipo de seis meses E eu acho que com um ano A criança já vai perdendo um pouco o interesse Então precisam ser coisas assim Que você consegue aproveitar por mais tempo Então é isso Esses foram os últimos recebidos Se você curtiu o vídeo Me dá um joinha E conta aí nos comentários Qual foi o item que você achou mais legal Que você ficou com vontade Enfia a mão na tela e roubar pra você Um beijo E até a próxima Tchau